E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar como você deleta mensagens de forma massiva, automática, com alguns requisitos de filtragem do Discord. Isso aí é útil para você organizar seu Discord ou remover coisa de spam, esse tipo de coisa, tá? Lógico que tem uns bots que fazem essa moderação, mas às vezes tem coisa antiga que você quer remover e eu achei essa maneira aí na internet e vou compartilhar, né? No caso aqui você precisa estar logado no Discord na versão web, você vem aqui no Discord, abrir, eu criei esse servidor de teste para a gente usar e eu usei esse bot aqui para criar essas mensagens aqui por... Pelo comando, né? Versos comandos dele aqui. Então, beleza, a gente está logado e a gente está no Discord aqui. A gente vai precisar da extensão TimperMonkey para... Essa aqui é para Google Chrome, para Mozilla é GrazyMonkey, assim. Se não me engano, Mozilla é esse aqui, ó. A mesma extensão, o mesmo funcionamento. Então, beleza, estamos aqui... Instalou ele? Não chegou a instalar. Clicar aqui. Dá para ir também pela loja direto do... Do Google, tá? Porque aqui eu fui no site. Então, mas dá para você vir aqui direto no Google, você vê que é o mesmo link. Tá? Aí você vem aqui em usar no Chrome e adiciona. Beleza, adicionou. Você fixa ela. Cadê? Beleza, fixada ali que fica mais fácil de usar. Aí você vai clicar aqui nela. Find new scripts. Pode ser esse primeiro aqui, ó. Você vê aqui nele e digita Discord. Já vai aparecer em primeiro aqui, ó. Um Discord. Aí você clica nele. Clica em instalar. Instal. Pronto. Agora você volta aqui para a parte de Discord, você pode ver que aqui ele está escurinho. Quer dizer que ele não está... Não identificou que a gente está no Discord. Então, vamos dar um refresh aqui na página. Beleza, aqui a gente está no Discord. Você vê que ele já ficou com cor e tem um número ali. Quer dizer que o script já está ativo aqui nessa página. Se você reparar, aqui do lado apareceu uma lixeira. Então, você vai clicar aqui na lixeira. Tá? Aqui é a parte que a gente usa os critérios, que a gente filtra o que a gente quer deletar. Então, no caso aqui, o autor ID. Se você quiser deletar específico de alguém, você vem aqui no Discord, botão direito no nome do usuário. Copiar ID do usuário. Aí você cola aqui nesse campo. Beleza? Se você clicar em lixeira, ele vai filtrar por você. Vai pegar o seu usuário. Servidor ID, você coloca current e channel ID current. Tá? Beleza. Aqui embaixo, ó. Advanced Settings. Você vai colocar o delay de busca, para ele descer para a próxima página. E o delay de deletar as mensagens. O de busca, você pode deixar no mínimo. Agora, o de deletar, eu aconselho deixar próximo ou até 4.000 aqui, MS. 4 segundos, tá? Esse Authorization Token, acho que não é obrigatório. Mas, se quiser, clica em Fill aqui, só para evitar qualquer tipo de problema, né? Beleza. Aqui tem o filtro, se você quiser usar algum tipo de filtro. No caso, por exemplo, eu quero deletar só essas... Aí, que eu coloquei o ID desse bot aqui. Então, vamos primeiro deletar as mensagens do bot. Depois, a gente usa os filtros. Beleza? Então, tá. Coloquei o autor como bot. Então, eu quero remover as mensagens do bot. Você vai clicar aqui em Delete. Ó, ele identificou as mensagens, aí você clica em OK. No caso, foram 12. Aí, aqui, ele vai começar a deletar automaticamente. Como você colocou um certo delay ali, vai demorar um pouquinho, né? Aquele negócio que você rodou uma vez, ele vai deletar Insta. Porque o Discord mesmo, ele vai limitar isso. E você vai ter que ficar rodando o script várias vezes para identificar e remover. Então, eu já aconselho, deixa um delay mais alto. Vai fazer outra coisa e larga esse trem deletando aí. Beleza? Então, tá lá. Tá deletando as mensagens. Você pode vir aqui, ó. E ir acompanhando, ó. Vai sumindo. Ó. Ah, senão que ele tá deletando. Então, vamos concluir essa parte aqui. E depois, a gente vai para a parte de filtragem. Beleza, ele deletou. Agora, eu venho aqui em filtro. Vamos supor que eu quero deletar os que têm um link. Tá? E aqui, em autor, eu vou deixar vazio ou vou deixar eu, para ele remover só eu. No caso aqui, eu deixei vazio. Então, vamos clicar em Delete. Ele identificou as mensagens. Clica OK. Vamos lá. Nossa, ele tá removendo os links, ó. Vamos esperar. Você pode marcar também se tiver algum tipo de arquivo anexado ou se conter alguma palavra. Então, vamos supor que eu quero remover só essas pontos stop aqui, só esses comandos aqui. Então, você digita aqui e clica em Delete. Ele vai identificar. OK. Aqui fica com esses caracteres de senha, porque tá Streamer Mode ativado. Se você desativar, você consegue ver isso aqui, tá? Beleza. Aí, sobrou só essas mensagens aqui, que são minhas, no caso. Então, em vez de eu colocar algum tipo de filtro aqui, eu só clico aqui em Me. Vai deletar todas as minhas mensagens. Clica em Start Delete. Identificou. OK. Ele vai removendo. OK. Beleza. Aqui. Aí, ele tinha identificado 11, mas ele viu que foram só 6, né? Que é o que tinha aqui, ó. Então, é isso, galera. Valeu. Falou. E aí, o que é 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 o que é.